Quem é você? Você sabe quem eu sou. O sangue é mais espesso que o óleo de motor. O sangue é mais espesso que tem um duplê de cavaleiro para me derrubar. O sangue é mais espesso que tem um duplê de cavaleiro para me derrubar. O sangue é mais espesso que tem um duplê de cavaleiro para me derrubar. O sangue é mais espesso que tem um duplê de cavaleiro para me derrubar. O sangue é mais espesso que tem um duplê de cavaleiro para me derrubar. O sangue é mais espesso que tem um duplê de cavaleiro para me derrubar. O sangue é mais espesso que tem um duplê de cavaleiro.